Olá galera, eu sou o Kaique Game, estou aqui jogando, eu vou gravar hoje um jogo muito conhecido por vocês que é o RID Online, estou aqui com o beterraba, fala aí Fala galera, aí não coma beterraba, sério E daqui a pouco eu volto e vocês aí, fiquem com a intro Agora vamos começar aqui, vou jogar o beterraba, beterraba, ai beterraba é, beterraba é, escudido, vou achar Sai, estou correndo, olha lá, eu estou correndo, eita, acho que ia esconder aí, né, Kri Kri, ah não, sou muito ruim Sou muito ruim, galerinha, ah não véi, o cara fugiu, galera Calma aí, calma aí, como isso foi possível, galerinha Pronto, é isso, pera aí, eu vou tentar dar um zolete, pera aí, calma aí Meu deus tropa Ah galera, achei, achei um galera Ah, os objetos ganharam galera Puts, grilo Galera, você que já entrou no canal, você é novo, já vai deixar o seu joinha Se inscreva no canal, ativa o sininho, meu canal é do beterraba, né Beterraba Beterraba, DJ vai ter raba, tá, só pra... Então, o cara que vai deixar aqui na descrição, e eu também vou deixar o canal dele na descrição É verdade galera, tô jogando aqui, ó, ó, agora o seu escondedor, tá vendo? Cadê, 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 cadê? Aqui ó, eu já se escondi, beterraba Ah, você tá se escondendo Eu já se escondi Tá, cadê Ah Ah O lugar vai ser difícil Nossa Ok, cadê, cadê Ó, aqui ó Só um monte de coisa É, os caras tudo é alto E aí galera, como vocês estão nessa quarentena aí Quarentena doidona, né Posso sair Tô te jogando aí, tá cara Mas... Toma aí Pega Esse aqui, irmãos, pode melhorar Mas você já pegou um beterraba Já Tem que mudar esse nome seu, tá Tá o que, irmão? Tá, acho que tá... Tá alguma coisa, tá se eu acho Tá, tá Nossa, essa musiquinha revela muito galera Só que o procurador não tá ouvindo, velho Ainda bem, o procurador É muito sonso, velho Será que é que eu vou sobreviver? Ó, quando tiver uns 10 últimos segundos Eu vou sair gondudo pro mapa Eu pensei que é bom, ó Cês acham que eu consigo? Beterraba Que? Isso é muito ruim Por quê? Porque sim Aí, você passou por mim, não olhou Não viu De novo, velho Como é que é possível? A música é de novo Tô pulando, ó Tô pulando, ó Tô pulando, ó Eu só vou falar Tô... GG, GG Mas vai tirar o doce de criança, hein, galera Cês entenderam? Entendeu? Referir a criança Cadê? Por que tu fez isso? Cadê ele? A gente consegue, ó O povo vai ganhar por causa da minha... Por causa de mim, galera Por causa de mim O povo vai ganhar Nossa O bão morreu do meu lado, velho Ah, não Só que não Vamos ganhar alguém, galera Alguém Alguém que está urgentemente tentando ganhar Tá chegando aí Nos últimos 10 segundos eu vou pular Pulei Tem que ficar preparado Pulei Pulei, não Entrei Ai Pega Ah, travou Cadê, cadê? Cadê? Passei já Oi Galerinha Ganhei Daí Tivinha A gente tá precisando comer umas frutas aí, tá? O que é que você tá precisando comer essas frutas? Cê queria ter que comer essas frutas Cê, 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 cê E aí galera, vou colocar aqui ó, lembra que eu tava aqui? Ah não, galera! Ah não véi Não dá problema não, tá em 15% Ah véi, ser procurador é muito ruim Sai, sai! Cara, me deu um leve, velho Por que que eu nasci se virou aqui? E aí galera, deixa nos comentários se vocês querem que eu faça uma live pra qualquer dia desses Deixa ai no comentário, joguei sem querer Aham Morreu Como é que me pegaram? Você morreu Boa galera, já matou um beterraba Aí voltei, caraca véi Eu voltei, ainda são objetos aqui Peraí que eu vou virar outra coisa Isso aqui tá muito na cara Não, peraí, tá não Fica aqui mesmo Eu ainda vou ganhar Pestiga o que se passa daqui galera Eu vou ganhar, quer ver? Vou ganhar Caraca Não, 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 não me entrega Não, para, 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 para Vem Olha o beterraba aqui galera Não mata GG beterraba, GG Ai Ai Quero ver se eu pegar agora Caí Eu ainda retornei mais uma vez Tô bem vindo o vídeo até eu É vídeo, você está vendo? O que? Você está vendo o vídeo? Não, não, eu tô retornando sem precisar fazer nada Vem cá Ninguém vai me achar aqui Adão Para, para, para Para, para, para... Para, para... Porrê, galera Nossa, eu estou com 10 de sangue Sabe aqui, pelo amor de deus Sai daqui. Sai, saiu. Tá, por enquanto ainda estou segura. Cara, meu Deus. Corre. Peguei, peguei, peguei. Corre, sai, peguei. O caralho. Ganhei já. Já ganhei. Ah, galera, o caralho é bonito, vocês viram? Já ganhei, vocês sabem. Eu sou uma mochila. Ganhei. Ah, meu Deus. Última partida. Última partida desse dia, galera. Ai, pessoal, você quase descaiu. Quase, dois minutos. Essa aqui, ó. Quase, quase descaiu, não. Ainda está. Prateria boa. Para, deixa aqui, xixi. Dois minutos. Fiz um privilegiado aqui, ó. Caraca. Pega a grana. Ó, com o meu colega passando aqui corrido. Nossa, galera. Vocês viram, tropa? Meu Deus. Meu Deus. Jesus do céu, galera. Meu Deus do céu. Caraca, tropa. Eu estou ouvindo um barulho. Cadê? Cadê? Não. Cadê? Não. Cadê? Não. Corre, galera. Metei a água tomando, mano. Meu Deus, muito ruim, gente. Muito ruim, gente. Mataram, galera. Ah, não. Posso retornar ainda? Carro zumbi. Voltei. Quem? Quem gostou do nome do Rebdacatio, 57 minutos lá? Nossa, velho. Gosto demais, velho. Eu gostei demais, galera. Ai, ai. Beterraba nunca vai me achar aqui porque ele é muito beterrabeiro. Né, galera? Olha lá. Olha ele lá em cima, ó. Olha lá. Tchau, Beterraba. Vai com Deus. Eu nem saio. Caraca, tirando um copo. Tá. Olha o Beterraba ali, galera. Eu falava a dica. Tem uma mulher que passou perto... Tem um cara perto de mim mesmo, agora que ele tava com pouca vida. Tem um cara perto de você? Não, não. Descobriram aqui. Ela veio música. A música. A música. A música. Caraca, como é que você esperia, mãe? Não. Não, galera. Ele saiu. Ele vence. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. E vai deixando sua. Inscreva no meu canal e no canal do Beterraba. E... Nosso canal... Falou. Nosso canal vai ficar na descrição. Falou. 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 Falou.